Ingredientes 400 gramas de carne, filé mignon, chão de dentro ou alcatra. Pimenta. Cominho. Sal. Meia cebola ralada. Uma caixa e meia de creme de leite. Três colheres, sopa, de ketchup. Três colheres, sopa, de extrato de tomate. Um colher, sopa, de mostarda. Óleo para fritar. Preparo. Carne. Corte a carne selecionada em tirinhas, tempere com a pimenta, o cominho e o sal. Coloque um ou dois pitadas de cada, no máximo. Deixe a carne descansar por 20 minutos para apurar o gosto. Coloque óleo suficiente para fritar algumas tirinhas, entre 7 e 8. O óleo precisa estar bem quente. Comece a fritura com poucas tirinhas para que o óleo não vire uma sopa. Retire-as e reserve. Não deixe fritar muito para que a carne não fique dura. Molho. Troque o óleo da panela e refogue a cebola ralada. Depois de dourada, jogue todas as tirinhas de carne dentro da panela e mexa. Frite por 3 minutos e jogue na panela o creme de leite, ketchup, extrato de tomate e mostarda. Deixe ferver um pouco, sempre misturando. Sirva com arroz branco e batata palha. Tchau. 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 Tchau.